Lounge da Oi aqui no São Paulo Fashion Week, lugar descolado moderno, com gente bonita, com a boxeadora Duda Jankovic falando em gente bonita e olha gente do esporte. Duda, pra você, o que que tá na moda? Bom, eu assim, sempre fui uma pessoa que tá na moda aquilo que eu gosto, porque eu acho que por mais que tem aquelas coisas que a gente tem que tá seguindo, tem que também tá se encaixando dentro daquilo que fica bem gente. Porque eu não posso me ver em algumas coisas que talvez não combinam comigo, como atleta, por ser muito grande, por ter uns ombros largos e tal. Então sempre tem que tá encaixando dentro da moda aquilo que a gente gosta e que fica bem. É, porque o atleta normalmente ele não faz aquele perfil que a gente vê na passarela, né? Aquelas mulheres altas, né? Com aquelas pernas que não terminam nunca, bem magrinhas. O que que fica bem, assim, pra quem é assim como você? Porque a mulher brasileira, ela já é diferente, né? O que que fica bem, você acha? Ah, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, tem que se sentir bem, confortável. Assim, eu não posso me imaginar uma coisa onde eu saio e tenho que pensar o tempo todo se não puder tá andando, correndo, me mexendo. Mas assim... Mas você tá em cima de um salto. Não, mas é um salto super confortável, que dá pra se mexer, dá pra movimentar. Então, eu gosto bastante calça, eu gosto calça jeans, que eu acho que com um salto, com uma blusa bonita, cabe em qualquer lugar, assim. Pode ser uma coisa social, pode ser uma coisa esportiva, sempre. Se você for um tênis, uma camisetinha já esportiva, é super legal. Tchau. Tchau.